Bom, para se preparar para o MBA, tem a parte do DMAT, que é a parte de estudar a prova do DMAT, enfim. E aí eu estudei com livros específicos para aquilo, então alguns livros que têm simulados, ensinam como que as questões são resolvidas, um pouco que nem o vestibular de FUVEST, de ENEM. Depois tem a parte de essays, que você faz todas as suas cartas de recomendação, enfim, todas as suas cartas contando a sua história. E para isso eu tive a ajuda de um amigo meu, que ele também é especialista nisso, é jornalista e me ajudou com isso. E aí eu ia tirando um dia cada 15 dias de férias ou nos finais de semana. Diria que eu comecei a preparação um ano antes do application e nos últimos três meses ela ficou mais intensa, assim. Quase todo dia eu fazia alguma coisa. Trabalhando em consultoria, que as horas são um pouco mais longas, você sai um pouco mais tarde do trabalho. Então você achar tempo para fazer as duas coisas, ainda ter a sua vida pessoal, acho que foi o maior desafio. Acho que também um pouco de você ter o tempo para se preparar, para fazer a prova, fazer simulados, foi uma coisa importante que me ajudou. Então acho que qualquer pessoa que esteja se preparando tem que treinar bastante, porque isso conta na hora do application. Então esses dois fatores fizeram a maior diferença.